Oi turminha, hoje pra gente consertar aqui, temos uma Toshiba Tela Plana É uma televisão até que razoavelmente nova, né, deve ser dos seus anos 2000 pra frente aí É... Televisão boa, né, Toshiba é boa, mas essa aqui no caso deu um problema Segundo o relato, né, da pessoa que passou a televisão Ela tá com a tela escura Agora, esse é o que foi nos passados Agora a gente tem que fazer uns testes pra extrair o máximo de informação aqui da TV, né Vamos... Vamos, primeira coisa, vamos ligar, vamos ver o que é uma tela escura Se não aparece nada, se ela tá só escura mesmo Se ela aparece os caracteres aqui na... Peraí que... Aí, ó Deixa eu tirar a luz aqui pra gente ver melhor Tá bem escura mesmo, né Mas ela aparece alguma coisa Não tá aparecendo os caracteres, né Bem curioso esse defeito, não tá aparecendo... Deveria aparecer pelo menos os caracteres Ajudaria a gente a ter uma noção melhor do que tá acontecendo, né Bom, ela... Aparentemente, vamos desligar ela aqui Ela tá totalmente apagada Provavelmente, é... Pode ser um problema aqui num circuito de ABL, né Que é o... Que limita aqui a corrente do... Do tubo, né Se o tubo tiver algum problema Ou então pode ser esse problema até no próprio... Olhando por dentro A televisão tá boa Bem pouco empoeirada Uma coisa legal que a gente já vê que tem... Os capacitores são épicos, né Boa... Boa qualidade aí Primeira linha Mas tem alguns... Sam... Samva... Sam... Samwa Afinezão, meio disfarçado Samsung gosta muito de usar esses capacitores Não são... Péssimos, mas... Não são muito confiáveis, né Vão durar aí o seu... O seu tempo mínimo aí Esperado por um capacitor, né O tubo é da Samsung Não vai dar pra ver bem Mas ele tá... Ele tá aqui A defletora também, né O conjunto Agora... Vai tudo muito bem, né A gente olhando assim Não tem nada ruim É... Não tem nenhum capacitor Vamos dizer assim Enegrecido, né É... Agora se a gente pegar aí E olhar por baixo Aí... O negócio... O conto de fadas Começa a ver um conto de bruxas Essa televisão aqui Já teve intervenção E grande Ó O horizontal foi trocado Ou foi ressoldado Eu acredito que foi trocado Tem uma ressoldinha Aqui na... Essa aqui é o resistor da fonte Aqui, ó No fusistor da fonte Então essa televisão Pode ter sofrido um dano grande Aqui Aqui, ó Tem um... Eu vou até pôr um foco melhor Aqui pra gente ver Aí, ó Tem um SMD Montado esquisitinho Aqui Acredito que seja o vertical Tá bem estranho Apesar que Ele tá... Ele tem umas telhas ali Que tá... Parece que é meio levantado E tal Mas ele tá funcionando, né A gente viu que a televisão tá ligando Olha só isso aqui, né Uma coisa Que é até mais fácil De verificar com a BL E que também pode causar esses problemas É... É o capacitor do screen Claro Como a tela tá escura E não temos os caracteres Pode ser Tava dando verificada nele Pra ver se ele tava queimado Eu posso... Dá pra gente observar um... O seguinte aqui Quer ver? Aí eu acho que dá pra ver Tá vendo? Ó Tem essa salda gordinha Que é o screen E temos aqui o capacitor, ó Tá vendo? Uma salda fria nele Perto do número 30 Aqui, ó Bem no centro da tela Tem uma salda fria É do capacitor de screen, ó Não sei se A ressoldando vai resolver o problema Mas certamente Isso aqui é uma coisa Que precisa ser resolvida, claro, né Ele faz uma filtragemzinha aqui do screen Eu vou refazer essa solda aqui E vamos ver se a televisão vai voltar Pelo jeito não foi não Pressão que dá Que nem... Tá sintonizando nada, né Bom O... Ressoldar aqui não funcionou É... Vamos... Eu quero... Eu tô arriscando medir aqui A tensão do screen Essa tensão aí pode variar Até uns 700 volts 300 e 700 volts O meu multímetro vai ter 500 Eu vou arriscar aqui É... Medir o screen aqui É... Vamos ver Eu já medi, na verdade Ela tá dando 60 volts Tá muito baixo Eu vou tentar mexer aqui no... Screen do Fly E vamos ver se Se a gente consegue alguma resposta Apesar que ela Tá... O sintoma dela tá... Ela sobe o brilho E abaixa o brilho Não deveria tá acontecendo Por causa do ajuste de screen Só vamos dar uma olhada Às vezes a pessoa Tava mexendo Ela baixou Nossa, o screen já tá no máximo, cara O screen no Fly Já tá no máximo Já tá no máximo Já puseram pro máximo aqui Então, que eu vou... Só pro desencargo de consciência Eu vou tirar Vou trocar esse capacitor Capacitor trocado E... Tela OK Era o capacitorzinha Que tava diminuindo o screen Só que a gente pode perceber Aqui nos números, ó Ele tá... Com sombra, né Eu vou fazer um ajuste de screen Parece que eu vou ter que usar as duas mãos Mas eu só vou fazer um ajuste de screen Vou ver se eu consigo resolver isso aqui Senão... É... Senão é problema aqui na... Na... Nos anéis de pureza, né E... Convergência Parece que tá mexido Não dá pra ter a certeza Ou não, né Porque... Geralmente... Geralmente de fábrica Eles fazem um traço Com uma tinta Mas é de uma cor só, né Pra indicar a posição Que saiu de fábrica Esse aqui ele tem os... Esse aqui eu acho que é só a indicação Do que que é que... Que que é que cada anel faz Eu vou dar uma regulada aqui Acho que a TV vai ficar boa, viu Deixa eu ver isso aí Bom, eu acabei fazendo só uma limpeza mesmo Na placa Não tá... Depois da limpeza não ficou tão ruim assim Não, as soldas Cadê aqui? Horizontal, né Aqui, horizontal No vertical Tá bem... As soldas tão... Elas tão... Ficaram feias, né Porque perdeu Parece que Acho que praticamente perdeu a ilha Engraçado que a impressão que dá Que se ele não foi trocado, não Esse Pino 5 Esse... Se não me engano, 3 aqui Não aparenta ter sido trocado, né Se eu consigo iluminar melhor Mas enfim Aqui tem uns Pedaços meio feios também, ó Que... A solda ficou feia Mas pra mexer nisso aqui é... Mais estressante pra placa Como tá funcionando, né É mais estressante do que... É muito estressante Refazer como eu tava operando direitinho Dei uma verificada Não tem, assim, solda fria, né Eu não sei bem o que aconteceu com essa televisão Mas olha, tem várias trilhas refeitas Ou... Essa televisão explodiu Porque tem muita coisa mexida aqui Ou... A pessoa foi ressoldar isso aqui Perdão Foi ressoldar e levantou trilha Não sei porque Ressoldar um SMD Geralmente não dá problema Ou o cara não tava conseguindo achar o defeito, né Tinha algum defeito meio esquisito Que essa televisão também Pelo que eu reparei Ela é propícia da solda fria Esse tipo de solda aqui, ó Que é uma ilha bem pequenininha E fica com pouca solda Tá vendo? Isso aqui é bom pra dar solda fria mesmo Esses pontos assim, ó Ele fica bem... Ilha pequenininha Com um padzinho bem... Curto, né É bem propício pra dar solda fria Pode ser que... Esse tenha sido um problema Mas enfim É... Feito essas observações Eu não queria deixar de fazê-las, né Aqui por cima eu já limpei Era mais uma coelhinha bem... Tranquila, né Hum... Eu já fiz os ajustes de convergência aqui Deu um trabalho fazer esse ajuste A meia hora, quarenta minutos Fazer esse ajuste aí Eu não costumo fazer ajustes de convergência Com muita frequência, né Mas ficou bom o ajuste Eu vou mostrar aí pra vocês Eu vou terminar de montar aqui E vou mostrar como que... Vou fazer uns testes e mostrar pra vocês Como ficou legal Muito bonita a televisão Ficou um ajuste Ficou bem feito E a imagem da televisão Ficou muito bonita Vamos ver Vamos ver ela Como ficou Aí, pessoal Vamos dar uma olhada nos pixels aqui, ó Pra ver como é que tá A pureza aqui Das pixels, né Olha aqui O azul Dá pra ver Atenção azul O vermelho Tem só o vermelho Se a convergência ficar fora É... O feixe de elétrons do vermelho Pode pegar um pouco no pixel vizinho Contamina a cor, né Aqui o magenta é azul e vermelho O verde é só verde mesmo O ciano é azul e verde Vermelho e verde é o amarelo Peraí que tá dando um... Aí O ciano E o branco é todas, né O branco não tem jeito É todas Então dá pra ver Que ficou bem Bem separadinho, né Os pixels, né Bom, vamos dar Uma olhada geral aqui Aqui tá numa imagem Deixei uma imagem Mas vamos colocar aqui o... Opa As cores pra gente ver o geral O amarelo Azul Padrão de barras Lá tá bem... Bem nítida, né As cores Magenta Vermelho Verde Colocar um... Colocar uma imagem aqui Pra gente pôr em branco e preto Essa imagem aqui Não é muito boa Deixa eu ver uma boa aqui Essa aqui Nessa aqui Deixa eu ver se tem uma melhorzinha Tem que ser uma imagem Que tenha contorno Essa aqui já tá até Em branco e preto, ó Tá vendo, ó Não tem sombra Não tem sombra, né O que tem Às vezes aparece um pouquinho É porque o... O pixel, né Às vezes a imagem Não acaba exatamente no pixel Aí ele dá uma leve Uma coisa bem assim Bem levinha Mas, ó No geral, ó Não tem... Não tá fora de convergência, né Quando ele não fica Aparecendo um azul pro lado Nem vermelho Nenhuma cor, né Ele acaba bem... Tá bem definido Os traços preto Também é interessante Ver o... Traçado preto, né Ele fica... Quando ele tá sem convergência O traço fino preto Ele não fica preto Ele fica de outra cor Dependendo do ajuste Que tá a convergência Ele fica... Ciano, magenta, né Mas ficou bem legal aqui, ó A convergência ficou bem bacana Aqui, ó Dá pra ver bem, ó O preto tá bem pretinho Vamos colocar... Vamos mostrar aqui um pouco Eu vou colocar... Eu vou mostrar primeiro Decisão, né Mostrar aqui o... O menuzinho dela Como ele tá funcionando Ó, o contraste Eu não vou chegar até o finalzinho lá Porque senão vai demorar muito Aqui a gente vai perder muito tempo Só pra gente ver que funciona, né Que opera Brilho Brilho é o que demora mais Pra dar pra perceber, né Mas ó, tá funcionando Nitidez Nitidez Talvez fica um pouco difícil De pegar aí na câmera Mas ele opera normalmente Deixa eu só subir aqui um pouco O brilho Matiz também, né Cor, aliás, primeiro Não tem muito segredo Perdão Aí, ó Branco e preto Legalzinho Ficou boa A convergência ficou bem bacana Vou subir um pouquinho a cor Que eu vou colocar Fazer um teste já de vídeo Matiz, né Que é a... A cor que você está enxergando Ele altera um pouco a... Cor, né Sei lá, de um vermelho cereja Vermelho tijolo Sei lá, alguma coisa Ele varia um pouquinho a cor, né E hipercontraste, esse que é um... Característica da televisão Dessas televisões Toshibas, né Desde a TV de tubo Elas já tinham Esse... Ruído Na verdade, aqui o ruído Ele... Deixa a televisão um pouco menos nítida, né Quando eu pegava O sinal analógico Às vezes ficava meio Meio chuviscado Aqui ele... Tava uma... Corrigida, vamos dizer assim, né Isso aí O resto é áudio Canal, função de canal Isso aqui eu não vou nem passar Porque não... Não vem ao caso, né Eu vou colocar um... Uma animação Alguma coisa aí Pra gente ver como é que estão as cores Quanto eles vão rodando alguma coisa, né Só que eu tenho que colocar o som Até sem som Bom, aqui tá uma... Só pra gente dar uma olhada Como é que tá, né Uma animação que tem boas cores vivas Pra gente ver como é que tá o... Exatamente a... A imagem, né Não tem... Problemas de convergência Ele fica com um pouquinho de contorno Porque a televisão tá com muita nitidez Isso aqui a gente regula na nitidez No áudio não, né Aí fica difícil Também o... Eu tenho nitidez aqui no aparelho Que eu transmito aqui, né Tem dois ajustes, né O da televisão e do aparelho Aí sai um pouco a... Mas isso não é problema na televisão O verde tá bem verde Tá bem interessante Bem bacana O áudio também tá operando Ambos os lados, né Canal, não tem mais nada Não vou sintonizar nada Tô fazendo áudio e vídeo aqui Interessante, né Bem bacana a televisão No fim era uma coisa bem simples Era esse cara aqui, ó O capacitorzinho lá do screen Existem alguns históricos, né De não só nessa televisão Mas em outras televisões De problema nesse capacitor aqui Capacitor de screen Daqui o negócio Se tiver os caracteres De canal, volume Você já sabe que o problema Provavelmente é no circuito DBL Se não tiver Que eu já poderia até aí Já atacar Fizer essa primeira hipótese Como eu não tinha nada na tela Provavelmente alguma coisa Na polarização do tubo Ou no screen, né Que faz parte da polarização Do tubo também, né Alguma coisa mais geral, né Não é uma coisa tão específica Não é uma cor que tá faltando São todas as cores Então geralmente Polarização de tubo Mas é isso aí, pessoal Agradeço aí Pra quem tenha visto esse vídeo É um videozinho simples, né Está aí Televisão bem bonita Até com o próximo vídeo Falou, gente Tchau 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 Tchau